Boa! E aí? Iniciando agora uma nova temporada Estamos saindo aqui do fim do mundo Na verdade a gente continua no fim do mundo Vamos sair de Ushuaia e vamos conhecer A parte chilena da isla da Tierra del Fuego Hoje de manhã já tivemos um probleminha A Kombi quase não quis pegar A gente tava testando um produto Um produto novo Que a gente comprou ontem mais Pra fazer a Kombi pegar, mas a gente tentou Só me machuquei o dedo Pobrezinho Pobrezinho, mas não deu certo A Kombi tá pegando no frio A gente não olhou quantos graus tava hoje Mas devia estar em torno de zero Quando ela pegou estava 4, então penso que ela tava 1,2 talvez Só que a noite congelou os caninhos da água A noite a gente fica sem água na torneira Porque congela a água da rua Então assim a gente vai indo E o motor assim tá pegando, só que tá judiando Muito da bateria E aí a gente fica com medo De aquecer demais Porque pra não queimar as velas aquecedoras E aí acaba judiando da bateria Acaba judiando do arranque A gente tá botando as duas baterias da casa Ligando junto com a bateria do carro Pra fazer pegar Porque acho que as duas baterias já estão querendo se entregar Inclusive a gente deixou de comprar A gente cogitou de comprar mais velas aquecedoras Mas daí a gente deixou de comprar E compramos esse produto Que o Michael mostrou Que nos disseram que atenderia É, mas por enquanto A princípio não pegou muito bem Vamos ver Com ele não pegou Com ele não adiantou A gente teve que ligar as duas baterias E é isso Agora a gente vai terminar de abastecer E vamos passar a migração e a doana da Argentina Depois em mais um pouquinho A gente vai passar a doana e a migração chilena E vamos começar a descer A isla da Terra del Fuego Até Caleta Maria São, acho que todo o trajeto vai ser em torno de 800km de ripio Não tem nem posto de combustível Tem um posto de combustível e um em Porvenir lá Mas é bem remoto também A ideia não é passar por Porvenir agora É mais pra baixo ainda E a gente vai ver o que a gente vai fazer A ideia é viver de truta lá Passar uns 2, 3, 4, 5 dias Vamos pescar Vamos ver se a gente pega peixe essa vez Se a gente não pescar a gente vai ter que comer arroz Que exagero, meu amor Vamos ver como é que vai ser esse ambiente Há alguns dias A gente vai ficar um pouquinho isolado Sem internet, sem nada Mas é isso Chegando agora na doana do Chile Eeeeeee Novamente no Chile Tudo certo aqui na doana Tudo tranquilo Entregamos uma cenoura, nada mais O resto ali ele olhou, tudo certinho Perguntou da comida ali A gente mostrou onde era a outra comida Perguntou se tinha alho, cebola A gente disse que já tinha usado a cebola no molho de ontem E ele disse sim, tá certo? Tipo, coisa cozida não tem problema O que não pode é o que não tá cozido Isso E aí tudo certo, estamos no Chile O Michael perguntou ali pro rapaz da doana Como é que eram as estradas Pra gente chegar até Caleta Maria Caleta Maria Que é onde a gente quer ir Só que não sei se ele sabia muito Porque são 250 quilômetros Ele disse que eram 150 Então ele já tá enganado nisso Mas ele disse que a estrada tava boa Era hippie, mas tava boa Ali na frente a gente já pode ver um aviso Camino solo de verano Aqui a gente vai entrar pra chegar até a Caleta Maria É um caminho, não é bem uma estrada completa Mas o cara disse que o hippie tava mais ou menos bom E diz que é caminho só pra verão Ou seja, o inverno deve tapar na neve E a gente tá quase chegando pegando uma neve Mas eu acho que a gente ainda vai estar tranquilo Se a estrada estiver boa, tá valendo, né? É Mais pra frente diz que uso obrigatório de cadenas Para caminhones e buses Aqui vai começar a nossa enviada Tem certeza, amor? Tem certeza, amor? Tem certeza, amor? Tem uma plantação muito grande de ovelha aqui Olha só que bonitinha as ovelhas Cara preta Fatinha preta Guadaquinho perdido aqui no meio também E aqui como ele tá tapado na neve No inverno A gente acredita que eles usem esses fenos aqui Porque daí como tem muita neve Termina a pastagem E aí ele deve usar esses negócios de feno aí Pra alimentar os bichinhos, né? É Olha quanto, olha quanto velha Olha quanto velha Olha Ah, não vale Vou ir filmar aí Filmar galinha pra achar que ela tá favorada Jéssica segue na boleia A 100 por hora 50 por hora só Tudo tranquilo com a nave Estrada boa Estrada tá sempre boa Tipo, muito boa Às vezes tem mais pedras Às vezes tem menos Mas tudo de boa Pegamos uma parte com um pouquinho de bosques De árvores Aí agora começou essa parte mais deserta de novo Uma vez por outra A gente passa por alguma casinha assim De alguma instância Mas muito, muito, muito raramente E a gente tá pretendendo, quem sabe Quando vê, parar num rio E tentar pescar no rio E dormir por ali Vamos ver se a gente vai achar um lugar legal ou não A gente vai cruzar por um rio Aí a gente vai tentar pescar no rio Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tomara que a gente pegue Ah, ele também vai tentar pescar Mais uma vez E que a gente tem dobraninha 150 anos pra Porvenir Pra cá chegamos em Porvenir Mas a gente vai mais ao sul Pampaguanaco Lago Desiado Pampaguanaco Rio Grande Esse Rio Grande aí que a gente pretende pescar Pampaguanaco Teoria, o Lago Fagnanda É mais ou menos no final onde a gente pretende chegar Faltam 120km A princípio vai ser tranquilo A gente vai dormir por aqui Mais 120km da manhã De boas Se a estrada continuar assim Pelo jeito ela continua Aqui os guarda ganado Recenzinho a gente não tava vendo nenhuma árvore É só essa região Patagonia Que era o Pampa aqui né E agora tá começando a aparecer algumas árvores Árvores do estilo outono Chegando no rio Rio Grande Esse mesmo rio passa lá na cidade de Rio Grande Ele desimboca no mar lá Ao lado da cidade de Rio Grande na Argentina Tá frio Não pegou peixe Não peguei nenhuma truta Tem três tipos de truta aqui E mais salmão Não peguei nada Eu não sei como é que pode um negócio desse Eles não querem É que tá muito frio Os peixes não querem saber de frio Não querem sair da água né Estamos aqui encolhidos dentro da nossa casa É na verdade não tá Aqui dentro da compra tá bom É que eu tava lá na rua O vento está congelante Tava tentando fazer minha última tentativa de pesca Não deu E o vento está congelante Então a gente vai ficar quietinho aqui dentro Esse é o lugar que a gente vai ficar por hoje Nesse sul desconhecido chileno para nós Sim E amanhã seguimos descendo Na verdade não tá tão frio Deve estar uns Dois Dois graus mais ou menos Só que dentro Só que o problema é o vento O vento é muito gelado Gente o vento enlouquece as pessoas eu acho né O vento é doideira cara O vento deixa a gente doido Tipo não dá pra deixar a porta aberta assim Arranca fora se deixar a porta aberta Tem tanto vento É verdade E aí pescando No vento quase sem luva Eu tô sem luva A gente não trouxe luva Eu trouxe minhas luvas A Jessica não queria que eu trouxesse Eu disse não eu quero trazer Mas aí não sei que fim levou minhas luvas A gente tá sem luvas A gente tá sem luvas Mas é isso Esse foi nosso dia de estrada É Felizes que a gente pegou estrada boa até aqui né É Tomara que siga assim até Nos próximos 100, 100 e poucos quilômetros ainda Que a gente tem pra chegar ao máximo lá em baixo E é isso Não se esquece de deixar aquele like Que isso deixa a gente muito feliz E se não é inscrito no canal Se inscreve no canal E também não esquece de acompanhar a gente Nas nossas outras redes sociais Certo E até amanhã que a gente vai ver o que vai ter Lá no final dessa estrada Que a gente não sabe o que vai ter Aqui na terra do fogo Mas a gente sabe que a gente chega ao final Na outra ponta do lago Fagnano Abaixo talvez Abaixo E vamos ver o que vai ter pra lá Eu acho que lá eu vou conseguir pescar Porque lá quase ninguém vai Tem que ter lugar pra pegar peixe Eu acho Eu quero pegar um peixe Eu tenho que pegar um peixe Um dia Foi isso Um grande abraço Tchau